Eu vou filmar um trem desse aqui. Eu vou filmar um trem desse aqui. Ele chegou aqui, ó. Tem esse documento, só tem que experimentar a nossa função. Se você comprou lá, eu compro. Tem que provar que ela veio de lá. É, que não veio da França. Fala, Jó. O que que tá vendo aí? Vocês não gostam de pegar minha garra, não? Não. Ó, aqui na rua, aqui quem manda sou eu. Eu sou o prefeito da cidade. Eu que fiscalizo aqui, ambulante aqui. Quem fiscaliza é a prefeitura. Aqui tem prefeito e tem prefeitura. Vocês podem ir lá pra rodovia pegar galinha. Aqui vocês não mandam, não. Tá bom? Eu que sou o prefeito. Eu tenho trilha de explorados, hein? Ó, vazada aqui. Aqui vocês não mandam, ó. Ó, ó, ó. Mas, ó. Não dá o CPR pra eles, não. Não dá o nível. Deixa eu falar sozinho aí. Eles não tem a oportunidade de causar o CDN dentro da zona urbana. Aqui quem manda é o serviço municipal. Nós temos aqui, é, uma secretaria que cuida da parte de fiscalização. Tá bom? Então vocês, ó. Pega a descenda. Tá bom? Tá? Tá. Não vai cumprir, não. Aqui nós vamos mesmo. Vai... Entendeu? Aqui vocês não mandam. Entendeu, Jó? Aqui vocês não mandam. Vocês podem passar daqui. Daí não muda a coverta, viu, mas, ó. Não muda a coverta. Vocês não são autoridades. Tchau. 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 Tchau.